Salve, salve galera do canal Top Sinuca, diretamente de Iturama aqui, disputa de terceiro lugar entre Marivaldo de Mineiros versus Cotinha de Iturama, hein? Quem ganhar é o terceiro, quem perder é quarto lugar. É, muita emoção nos jogos aqui, a torcida zoando aqui do lado, olha só, Chico Louco, toda a galera ali torcendo, final de hoje o nosso amigo Cezinho ali, a galera ali torcendo, fazendo a festa aqui, hein? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Você sabe o que é isso aí, né? Obrigado. Agradecer nossos parceiros, sempre apoiando o canal Top Sinuca, Bilhares Del Rey, as melhores mesas do Brasil, Cabral Pedras, do nosso amigo Jorge, de Rio Verde e Goiás. Agradecer também ao Marcelas por essa grande festa da Sinuca aqui, e lembrando a todos aí que nos dias 1º e 2º de junho estaremos na cidade de Costa Rica, hein? Uma mega festa da Sinuca na cidade de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, organização do nosso amigo Fravinho, nos dias 28, 29 e 30 de junho, Itarumã, Goiás, do nosso amigo Marcineiro. É, o Cotinha pegou uma pedra aqui, o Marivaldo, hein? Os dois aí jogaram super bem, chegaram na semifinal, mas os outros meninos se destacaram e eles agora estão disputando aí o terceiro lugar. Terceiro lugar, 700 reais. Quarto lugar, 500 reais. O terceiro leva troféu também. Fala mais! 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 Simão Neto tem mais fundo aqui que ele pode, porque ele joga bem mesmo. Então aqui o pessoal conhece mais do que o Panamá. O Panamá é para lá, mas o nome é. Tem jogo, né? Um erro para o cara dar uma bola cagando, o cara anda e o outro bem. É bom quando o cara errou uma tacada para o cavalo. Não, se eu tiver um espetinho, ele ganha mil coisas na cabeça. É o Marivaldo com duas bolas, o Cotinha chegou no Ais. Já vai gelar ali, vamos ver se ela acerta, ué. Cotinha privilegiou colocar o Ais no meio da brabeza aqui embaixo. E agora, o que diz o manual aí com uma bola dessa? Primeira ficha da disputa de terceiro lugar. O que é que é isso, hein? É, aí fez um a zero. O cara quer dinheiro também, pô. Bora lá, bora lá. Cotinha um a zero, o Marivaldo cegou uma bola ali, fora do comum. O que é isso? 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 Obrigado. 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 Voltei, galera. Voltei. E o pessoal fazendo a moagem aqui do lado de fora. Chamando as apostas. – Tenho aqui mais forte. – Ah, Sérgio. – Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, goes doido. – Ah, dois! – Vai ganhar um jogo! – Dois! – Zatinho, virar! – Ah, eu vou torcer contra esses täpsis. – Zatinho! – Ah, dois, hein? – Vamos poder jogar logo, vamos torcer contra esses täpsis. – Ah, é 200. – Ah, é 200. – Vamos fazer isso. – Posso pegar ele. – Vou fazer isso aqui. – Põe aqui. – A raca. – Põe, dois! – Quem aqui é? – Põe aqui! – Desai! Como é que a gente vai pegar essa poça? Bombari? Ô neguinho, ô neguinho Vai Foda-se mesmo, olha a testa mesmo É uma bagunça O Coisa ali pega as apostas tudo ali, né? É bem mais... Pode pegar Tá bom, leva o gol Bota o que ele A gente vai ficar com a tinta aí 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 Tinta aí Galera, é para fazer o mijada aqui Pergir, né? Eu sei com o que é É, galera. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Vai ter emoção na final, hein? Lógico, aqui também é um jogo importante, disputa do terceiro. Mas, afinal, o pessoal já tem aqui mais de 4 mil em aposta por fora, pessoal. Mas vamos focar aqui na disputa do terceiro, que é entre Cotinha e Marivaldo. Bela bola aí do Cotinha, hein? Aí ele ia com a minha avatação. O senhor estava pedindo o Pizzi, o Aiz, que é o Pizzi, e o doce dele fica aqui. Esse Cotinha é um monstro. Lembre do Agoa agora, viu? O Agoa perdeu pra você, lembra? Não falei nada, só falei que você lembra. É, galera. Cotinha, terceiro lugar do torneio aqui da cidade de Iturama. Parabéns, Cotinha. Jogou super bem aí. Tamo junto, galera. Deixe seu like e valeu.